Música Olha que delícia, mais um carnaval no Clube Monte Libro Um carnaval que resgata toda aquela cultura, aquele histórico de família do Tronadinho Tá muito bonito, eu acho que estamos resgatando esse carnaval Não é fácil, a concorrência das cidades vizinhas é grande Mas graças a Deus, hoje eu acho que pelo menos mil pessoas tem aqui dentro E isso vai ser muito bom pro nosso carnaval E amanhã nós temos um infantil que deve triplicar Então eu acho que estamos conseguindo resgatar o carnaval Bom, mas aqui no Monte Libro tem um grupo de amigos Que é esses que formam os blocos E são muito amigos, que não perdem o carnaval do Monte Libro por nada Mas aumentamos essa quantidade de amigos Aumentamos a quantidade de blocos Então isso faz com que venha mais pessoas ao clube E vão participar desse carnaval Então isso é muito bom Célia, sempre ao lado do Tronadinho aqui em todos os eventos Primeira dama, tem samba no pé? Um pouquinho Eu tenho mais vontade do que o samba Mas você tá sempre acompanhando, sempre junto, sempre ali pertinho do associado Ah, essa é a função, né? Eu acho Da esposa, tem que acompanhar em tudo, né? Inclusive no clube E doutor, acaba o carnaval agora, vem dia das mães Vem festa junina O clube não para Não para Se Deus quiser, depois da reeleição Pretendemos mais novidades em questão social Se Deus quiser, vamos cada vez mais fazer desse clube A parte social muito bem feita Doutor, o clube tem uma função social muito maior, né? Só que no clube de campo tem 180 funcionários Quer dizer, o clube, ele presta um serviço para a cidade enorme, né? Muito Empregos, né? Direto e indireto E graças a Deus, estamos com as botas muito equilibradas Estamos com caixa hoje para fazer o que nós vamos fazer O nosso bar da piscina A piscina que está parada Tudo para Tocar para frente Então, eu acho que Daqui para frente a gente vai conseguir Fazer muita coisa boa Nós estamos na concentração dos blocos Do clube Montilíbano E eu estou aqui com o Toninho Aydar Toninho, representando todos os blocos aqui Que são vários, né? Que coisa gostosa É um carnaval raiz? O carnaval do Montilíbano É um carnaval de muitos e muitos anos que eu frequento Esse clube é uma paixão, né? Então, a gente está aqui com muito prazer Representando todos os blocos, tá? Essa concentração É uma coisa que toca a gente Pela amizade que a gente tem aqui dentro Isso aqui é bacana É Então, você conhece muita gente Você ganha novos amigos Então, vale muito a pena Inclusive, o Montilíbano é a nossa casa Então, bom carnaval pra nós Obrigado, obrigado, Balu Obrigado E nessa delícia de concentração Olha só quem encontrei aqui O Jorge Menezes Que, além de atuar em várias áreas da nossa cidade Também é responsável por vários eventos O que é que vem vindo aí, Jorge? Oi, Balu Eu que agradeço a você O carnaval aqui maravilhoso Do Montilíbrio Na frente aí, o doutor Nadim Cury Que está fazendo um excelente trabalho É um presidente forte Um presidente aí que nos honra Muito em estar aqui Em todas as formas Vários shows maravilhosos aqui E esse carnaval que ele está fazendo Muito lindo, né? A gente só tem que elogiar Agora, quanto aos nossos shows Dia 16 de maio Nós temos o Tiaguinho Que já está vendendo Está vendendo muito bem Dia 16 16 de maio Aqui no Montilíbano Aí depois nós temos também Dia 27 de junho Nós temos a nossa feijoada É a segunda feijoada Primeira foi um sucesso Christian Ralph, né? Foi maravilhoso E agora nós estamos trazendo o Alexandre Pires E já no segundo semestre Nós temos já Podemos anunciar o Raça Negra Dia 15 de agosto Aqui no Montilíbano Aí nós damos uma pausa Que nós temos aí um compromisso aí Com a política da cidade Certo? Aí depois de outubro Nós voltamos com outros eventos Bom, gente Segue lá MJ Eventos no Instagram Exatamente A gente está muito feliz Porque o ano passado Fizemos vários shows E esse ano nós vamos fazer Esses dois primeiros shows Que já está bombando E vai ser um Shows maravilhosos Aqui no Montilíbano E o Maluvisita vai estar lá, né? Claro, com certeza Você é a nossa parceira número um Gente, a noite está só começando Olha quem está aqui A Marcia Caldas Marcia, você é sempre muito animada Sempre muito participativa Em tudo que acontece na nossa comunidade Ah, é muito bom, né? A alegria é tudo que a gente tem na vida E eu sempre digo Quando a gente é feliz A gente tem que estar alegre E hoje é uma noite maravilhosa Uma noite de carnaval aqui Que a gente está com muitos amigos Família E isso vale muito a pena A gente curtir Levar a vida que Deus nos deu Você reparou que Rio Preto Está resgatando muito Bloquinhos e carnaval Está uma delícia carnaval em Rio Preto Está muito gostoso E esse resgate é muito bom Esse resgate A gente vê Que une mais as pessoas As famílias Exatamente É Hoje nós estamos vendo Vários blocos aqui Pessoas se unindo Famílias se unindo Isso vale muito a pena Então Marcia Bom te ver E bom carnaval para nós Obrigada Para todos nós aí Até Eu estou ao lado do Fernando Danice Ele que é diretor aqui do clube de campo Fernando Trabalhão para você né Não É muito bom trabalhar no clube Monte Libro A gente faz isso com carinho Eu sou um cara aposentado Mas sou uma pessoa de compra do Dr. Jardim Então faço isso aí com muito prazer Muito orgulho E você tem 180 funcionários É isso? É Aproximadamente 180 funcionários Que trabalham diretamente no clube de campo Então eu administro a parte de manutenção do clube A parte de eventos Manutenção de esporte É tudo é o diretor do clube de campo que faz E Nisse você tem que acompanhar né Nossa A verdade é a seguinte Ele vive no clube né Praticamente 24 horas É uma dedicação exclusiva E é muito bom né Para o associado Principalmente Então gente ó Bom carnaval pra nós né Bom carnaval pra nós Que seja assim o melhor dos últimos tempos do Monte Libro Tá uma delícia já Tenho certeza que vai ser melhor Vai ser sucesso com certeza Obrigada Obrigada Nisse Obrigada Programa Malu Visita Oferecimento Barretos Country Termas Park Nesse verão vem pro BC ou entra na fila Cirurgião Dentista Dr. Adriana Iglesias Odontologia Digital Implante Sem Dor Tamareira Fábrica Bar Seja bem vindo ao nosso Oasis Cervejeiro em Rio Preto E Hotel Fazenda Foz do Marinheiro O paraíso é aqui Música 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 Música